Muito bem, muito bem. O que você acha de devolver o meu poder agora? Idiota. Pra ser sincera, eu quero dizer nem pensar. Mas não tenho escolha. Tissumi Damash. Eu não acredito. É uma deusa Amber também? Todos pra trás, por favor. Muito bem. Vamos lá, Meliodas. Ok. Batou Regiro. O que foi isso? Anoiteceu de repente, o que houve? Não é a escuridão da noite. Isso é o poder do Meliodas. Mondara! Isso. Isso. O meu poder definitivamente voltou. Meliodas. Brincadeira. Nossa, ele está igualzinho ao que era antes. Merlin, você pode me mandar até os Dez Mandamentos? Sim. Está falando sério? Só tem uma coisa. Depois que eu o teletransportar, vai demorar um pouco até que eu consiga trazer você de volta pra cá. Mudou de ideia? Não. Vamos nessa. Mas, Meliodas, por que você não pensa um pouco antes de... Calma, Gil. Eu só vou até lá dar um oi. Oi! É porque espero que você no se tenha acoledP. Pode me mandar desejar um pouco.